O Flash já voltou depois do final de semana e com muitas novidades. A notícia que vai destacar o Flash de hoje é a cerca do novo treinador da Juventus. Quem será? Mas por agora vamos falar da DJ moçambicana Cisne, ela que lança o seu novo vídeo. A DJ moçambicana Cisne Preta, no mercado há 6 anos, gravou recentemente o videoclipe da música na Curanza, depois de já ter disponibilizado no ano passado ao lado do grupo Os do Momento. A música Feiticeiro A nova música da DJ radicada em Kelimane, sua cidade natal, é do estilo Afro House. Cisne, antes da pandemia, estava a inserir-se com força no mercado da música em Maputo, capital do país, sendo solicitada para participar em festivais e para tocar em casas zobejamente conhecidas no país. Os espetáculos online, uma febre no momento, forçada pela Covid-19, tem sido atualmente a forma como a DJ se tem apresentado. Enquanto uns lançam um vídeo, outros ainda preparam. Paulo do cantor Odnilera O compositor e cantor de Nampula, norte de Moçambique, Mr. Odnilera, está a preparar duas novas músicas que deverão ser lançadas brevemente. 16 de agosto, domingo, é a data avançada para a partilha pública da primeira das duas músicas do Mr. Ordnilera. My Love É o título da música que será lançada no dia do aniversário do artista, 16 de agosto, e conta com a participação do Mr. Moaziza. Na segunda música, com o título Meu Destino, o artista conta com a colaboração de Baxiz, membro do grupo Carga Pesada. Vamos continuar a falar de músicas novas. Quem está a lançar a sua nova música é o cantor Baxil. Vejam. Olha para ti é o título da nova música de Baxil, jovem músico moçambicano natural da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado e que tem de ser revelado grande artista nos dias que correm, tendo ocupado a primeira posição no top moz do group channel. A composição desta nova música esteve a cargo do próprio artista, enquanto que o 3X cuidou da produção. A música conta a história de uma jovem que deixou-se levar pela tentação financeira e abandonou o namorado, tendo optado por ficar com o homem mais velho. Passado algum tempo, a moça decide voltar para o namorado. Depois do cantor Baxil vem o Enio, ele que apresenta-nos a sua nova EP. Depois de brindar os seus seguidores com o videoclipe da música Dono da Bolada e depois com a música Na Panela, o músico moçambicano Enio traz desta vez a EP intitulada Sonhos, com estreia marcada para o dia 12 de agosto. Walter, artístico, clássico nova e Sidofsevi são alguns dos nomes que contribuem nesta EP. Num outro momento, o Enio revelou que Ancelo Ralph e Georgia são as suas maiores inspirações. E finalmente chegamos à notícia de destaque. A Andreia Pirlo é o novo treinador da Juventus. O clube acaba de anunciar oficialmente que o antigo médio italiano de 41 anos sucede a Maurizio Sarri, que foi despedido este sábado depois da eliminação precoce da equipa nos oitavos da final da Liga dos Campeões. Aos pés do Lyon. Pirlo estava a treinar a equipa de sub-23 da Juventus desde 30 de junho, mas passa a ser agora o técnico da formação profissional onde atua o português Cristiano Ronaldo. É desta forma que foi a primeira edição do Flash. Agradeço desde já a todos que têm dado feedback nas nossas redes sociais. O meu canimambo. E até amanhã!